Fala galera, Askaranta na área, trazendo para vocês mais um vídeo de Sansei a Lendas da Justiça. E dessa vez estou aqui para falar da minha formação, Fire galera, a formação que eu estou desenvolvendo já há algum tempo. Estou planejando essa formação já há algum tempo, galera, e venham aí desenvolvendo essa parte dos personagens que precisam estar evoluindo, liberando armadura e tal. Tive alguns ajustes que eu tive que fazer, eu peguei também alguns personagens UP que não seriam dessa formação, mas é porque é o que tinha no momento para mim, então eu tive que investir. Mas agora eu estou começando a caminhar para a formação Fire que eu estava planejando, galera. Mas antes de estar comentando tudo isso aqui, galera, deixa o likezão, não esquece, seu like é muito importante para ajudar o canal a crescer. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações aí para não perder nenhuma novidade, galera. Faz até um sumãozinho aqui para começar, sumonando, né? Vai que eu pego uma coisa interessante aqui, ó, vamos ver. Nada, nada, não tem problema não. Peguei alguns recursos aqui que eu estava precisando e deixa quieto, vamos lá. Lembrando sempre aqui do parceiro do canal, galera, caso você queira fazer aquela recargazinha marota, galera, stop, para e vem comigo aqui, porque na Apetoide, galera, você consegue estar pegando até 25% de bônus, galera. Ou seja, botou 100, você pega 25 de bônus. Cara, é muito bom isso. Basta você baixar o aplicativo da Apetoide e instalar o jogo pelo aplicativo da Apetoide. Ou seja, tem que instalar o que você tem aí e instalar pela Apetoide. Porém, galera, porém, eu recomendo você vincular a sua conta. Você tem que vincular a sua conta, beleza? Para você não perder a sua conta, vincula o Facebook, Google, sei lá mais o que tiver. Depois, só vem aqui procurar Lendas da Justiça e baixar o game por aqui, galera. Você está vendo que já tem 20% de bônus. Sky, você não falou 25? É porque os outros 5, galera, você vai ganhar aqui na App Coins Wallet. App Coins Wallet é onde você vai receber os seus bônus, tá? Só vem aqui na engrenagemzinha, código promocional e escrever Sky Lendas. E aí você vai conseguir mais 5% de bônus, cara, beleza? Então, galera, é isso aí. Mais uma dica e vamos que vamos para o time que está bem interessante, cara. Está bem interessante as habilidades comam bastante. E eu estou gostando bastante, assim, bastante mesmo do resultado, cara. Vamos lá. Está aqui a equipe, né, cara? Caso você não saiba, você tem como fazer as equipes por aqui sem precisar ficar trocando o tempo todo as joias de um para o outro. Enfim, cara, você consegue fazer isso aqui sem precisar estar perdendo o seu tempo aí. Você pode criar várias equipes. Galera, são 12 equipes aqui pelo menos que eu vi, né? Não sei se dá para criar mais. Acho que não. 12 equipes, cara, dá para você criar bastante variável de equipe. Minha equipe aqui está em formação Fire, beleza? Porque está focada no fogo. O diferencial, o único personagem que não é do fogo é o Saga Maligno, que eu acabei de platear ele. Se você não viu o vídeo depois, vai ver o vídeo lá. É bem interessante. Então, já tem aqui o Mu, o Aiolia e o Saga Platinado. Me falta o Aiolos, que não falta tanta coisa assim. Aqui, acho que mais dois ou um, dois Aiolos, mais uns quatro desse personagem aqui. Repetição, né? Eu consigo platinar. Já o Seiya vai demorar mais um pouquinho, cara, porque ele acabou de chegar. Então, bem difícil, né? Temos que aguardar um pouquinho mais. Mas já dá para ficar bom, cara. Não está ruim, não. Já está bom. Já dá para utilizar, beleza? Mostrando aqui a minha formação, eu botei aqui o escudo de ouro no meu Aiolos, porque ele está na fronte, tá? Junto com o meu Mu. No Aiolos, eu botei a espada de ouro, que é bem interessante aqui. Botei a barra dupla de ouro no Saga e botei aqui a tonfa de ouro no Seiya. Agora, qual é o grande combo dessa formação? Vamos lá para vocês poderem ver um pouquinho das habilidades de cada personagem, que é bem interessante. Começar aqui com a personagem da fronte, né? Começar com o Mu, galera. O Mu é um personagem, assim, fundamental nessa formação. Ele é a parede, o tanque, o brabo, o recuperador de HP. É tudo, cara. É o suporte, literalmente, cara, do seu time e tanque também. Pelo menos o meu está tankando pra caramba. Galera, esse personagem aqui é super importante pra essa formação funcionar. Sem ele, a formação não funciona. Vira uma formação de papel. Beleza? Então, Mu, eu nem preciso falar, vocês já conhecem bem esse personagem. As habilidades que a gente vai estar falando aqui, é o trio que faz com que a coisa funcione, galera. Esse trio aqui, ó. Aiolia, Seiya e Aiolos. Cara, esses caras são muito bons. Bom, vamos falar um pouquinho do Aiolia, qual a função dele neste time. Ele é um personagem, galera, é guerreiro. Ou seja, ele pode ficar tanto na backline ou pode ficar na fronte pra defender. Então, ele serve pra tudo, cara. É muito bom. Só que o grande diferencial dele é o seguinte, galera. Vamos lá. Olha como é que é interessante. Vou estar aqui lendo a habilidade dele. Guardião do Santuário. A vontade de luta, a intrépida de Aiola, isso aqui é besteira. Enquanto estiver vivo, a cada abate conseguido pela equipe aliada, todos os aliados recebem aumento de dano de ataque em 10% até o fim do combate. Esse efeito pode ser acionado três vezes. Não para por aí. Enquanto a Aiola estiver vivo, a cada abate conseguido pela equipe aliada, todos os aliados logo vão recuperar 1.600 pontos de Cosmo, cara. 1.600 pontos de Cosmo. Esse efeito pode ser acionado três vezes. E quando a equipe aliada conseguir abate, o aumento de dano de ataque recebido por todos os aliados passa a ser de 15%. Muito bom. Não parando por aí, cara. Tem várias e várias outras habilidades dele que são muito boas, cara. São muito boas mesmo. Essa parte do abate é um grande diferencial, tá, galera? Essa parte do abate é muito boa, beleza? Ajuda pra caramba aí e faz com que os personagens deem a técnica secreta mais rápido. Fora que ele causa um danozinho também muito bacana, cara. Muito bacana. E por que eu falo que comba? Porque o Aiolos, cara, ele tem uma habilidade incrível de recuperar, no caso, o Cosmo. Ele ataca, beleza, aqui, ó. Se, no caso, ele matar o personagem, ele recupera muito o Cosmo. Quando tá com o Aiolos, é praticamente aí um especial atrás do outro. É um especial atrás do outro, literalmente, galera. É muito bom. Vamos ver se eu faço uma partidinha pra vocês verem aí que quando mata, como é que fica interessante. Então é um especial atrás do outro. Ah, Sky, mas você queria o Aiolos na fronte. Não. Beleza? Eu queria o Mestre do Mu. Que vai vir com a Sapuri lá, a armadura brava demais. O Xion. Só que ele vai demorar um pouquinho porque é da saga de Hades. Então, eu tô tendo que usar a Aiolos na fronte. Vamos lá. Qual a função do Oceia, galera? A função do Oceia é muito boa. A habilidade dele aqui, ó. Passivo, né? De abertura. E passiva também. Mas é mais abertura que ele salta, ele deixa todo mundo aí derrubado por 2 segundos. Depois chega a 2.5, né? Fica imune em controle, derruba os inimigos, tira redução de defesa. É tudo de bom, cara. Tudo de bom. O Seiya é muito estratégico. Um personagem muito interessante. E dá muito dano, cara. Dá muito dano mesmo. E essa habilidade concede 25% de dano adicional em Deus. Isso é bem interessante também, tá? Matador de Deus aí, cara. Muito legal. Personagem meio bacana. Junto com o Aiolos aí. E o Aiolia. E pra fechar, galera, eu botei um Saga. O Saga Maligno, né? Ele tá aqui pra poder fechar. E qual é o grande, assim, o grande diferencial dessa formação? Basicamente todos recuperam Cosmo muito rápido. Ele recupera muito rápido o Cosmo. O Aiolia, né? O Aiolos. Só sei que demora um pouquinho, mas com a habilidade do Aiolia fica rápido também, cara. Matou um. Todo mundo ganha Cosmo. Então fica um troço bem interessante. Vou fazer uma batalhazinha pra vocês verem aqui. Na outra dimensão. Record de fases. Escolhi a equipe 1 aqui. Vamos ver aqui como é que tá funcionando, galera. Vou tirar aqui a velocidade um pouquinho. C já começa derrubando todo mundo, como vocês puderam ver. Aqui, galera, eu tô num nível muito alto. E meu Aiolia não tá tampado. Então sobrou tudo pro Mu. Aí ficou um pouquinho difícil pro Mu aguentar tudo. Tá vendo que aqui toda a backline vai se dissolver. Mas mesmo assim, cara, eles aguentaram bastante. Tá vendo? Mesmo sem front, eles aguentaram bastante. Só que aqui, galera, tá bem complicado. Tá muito difícil. Vou botar aqui, ó. Corrida de pontos, galera. Praticamente eu deixei de lado, tá? Eu tava focado em outros jogos. Então eu não tava nem mais vendo essa parte de corrida de pontos. Então tá lá embaixo. Mas não tem problema não. Vou botar a equipe aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Só pra vocês verem a atuação. Claro que eles não estão totalmente upados aqui, tá, galera? Mas acho que dá pra ver aí mais ou menos como é que vai ser a atuação deles. Ó, derrubou todo mundo. Ó, o Mu veio salvando a vida. O Aiolos não tá com as joias, tá? Por isso que ele morreu rápido. Quando o Saga vem junto com o Seiya, filho, é muito dano. Eu não consegui um bom resultado, cara. Porque eu esqueci. Deixa eu pular aqui. É porque... Eu esqueci de falar isso, cara. Quando a gente tá em equipamento, uma coisa... Na equipe, eu mudei todas as joias. Nos personagens mesmo, cara, não estão com essas joias. Mas o Aiolos, por exemplo, não tá com essas joias aqui, cara. Tá vendo? Por isso que ele ficou fraco. Ah, e não ia dar pra testar. Pra testar, eu teria que mudar tudo, cara. Tudo isso aqui. Só funciona quando tem a equipe, né, cara? Eu precisaria fazer uma outra coisa aqui com a equipe. Deixa eu ver se tá liberado aqui. Não, não tá liberado do fogo. Eu queria testar o do fogo. E sim, só terça e sexta. Mas, basicamente, galera, o time funciona dessa forma. O Aiolos ainda não tá da forma que eu gostaria, tá? Ainda tem que upar muito. Eu tenho as duas joias aqui pra poder tá trabalhando nele. Ele não tá super mega e hiper upado, né? Mas quando ele tá upado, cara, ele até aguenta bem na front. É até interessante. Mas, como eu falei, o meu objetivo não é ele na front. É ficar na backline mesmo, cara. Até tiraria o sag e botaria. Aí fecharia o full fogo, né? Eu acho, assim, que é um dos metros futuramente. O Mu junto com o Xion na front. Fica bem bacana, cara. Fica bem legal. E eu tentei até usar o Krishna. Mas, sei lá, eu não senti, assim, muita vantagem utilizando ele, não. Preferi o Aiolos mesmo. Até porque eu tô com o Aiolos, né, cara? Que dá se... A gente ganha bastante coisa quando mata. Então, ficou um pouquinho complicado. Eu teria que testar ele aqui, cara. Mas, se eu botar num time mais fraco... Por exemplo, esse aqui. Talvez eu consiga uma coisa, mas... Vamos ver. Se ele já atacou, não. Mas aí fica muito fraco, tá vendo? Deixa eu ver se o Aiolos aqui já vai dar especial. Quem vai dar especial primeiro? Aí todo mundo dá especial. É incrível, cara. Basta um dar especial e matar, galera. Aqui praticamente todo mundo dá especial junto. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Vamos pegar um pouquinho mais forte, porque esse que tava muito fraco. Quando um dá especial, galera, praticamente todo mundo já libera especial ao mesmo tempo. Ó, o Mu salvando todo mundo. Geralmente o Aiolos, ó... Já começou a mudar especial, cara. É todo mundo de uma vez. Por causa dessa habilidade do Aiolos, cara. Deixa eu pegar outro aqui. O resto é muito forte, não dá pra testar. Novamente. O C é importantíssimo nessa formação. Cheguei a perder o Aiolos, porque o Aiolos não tá com uma... Muito bom. Eu tenho que trocar as joias dele, tá? Pra poder testar legal. Mas aí dá pra ter uma noção, galera. Dá pra ter uma noção de como é que funciona. Infelizmente ainda não tá no patamar que eu gostaria. Tá? Ainda não tô com as joias que eu gostaria. Eu tenho que ter muita joia pra upar. Eu tenho até algumas joias separadas aqui, ó. Pra poder upar aqui do Aiolos. Do Aiolos, olha o Aiolos, né? Tem algumas joias aqui. Tem esse baúzinho também pra poder upar. Mas ainda assim, galera, é bastante recurso aí que a gente tem que gastar, né? Bastante recurso. Eu já gastei muito recurso com os outros personagens. Então eu tô agora focado mais nesse time que vocês estão vendo agora. Acho bem interessante. Não, claro que o meu Máscara da Morte, obviamente, tá muito, meio vezes roubadíssimo, cara. Então esse é um time que eu tô testando, que é um time Fire, tá? Mas o Máscara da Morte, por enquanto, não sai do time. Eu tenho também aqui, no caso, o Shun, que também é muito bom, cara. O Shun eu acho muito legal. Mas, galera, o que acontece? Ao longo do game, você vai precisar de várias formações. Isso aí não tem jeito, cara. Então isso aqui é uma formação. Eu vou ter outra formação com Máscara da Morte. Eu vou ter outra formação, às vezes, com Shun e Máscara da Morte. Ou Tets e Máscara da Morte, que também fica muito legal. Cara, tem várias e várias formações que você pode estar fazendo. Então essa aqui é mais uma formação pra vocês verem aí. Que é o que dá pra fazer de Fire. Eu acho que o melhor atualmente de Fire que dá pra fazer é esse daqui, tá? Claro que temos aí também um personagem de luz. Também ficaria bem legal. Uma saga normal na front também ficaria bacana. No lugar do Iola, né? Jogaria o Iola pra Backline. Mas, enfim, é o que eu tenho pra mostrar pra vocês. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter curtido. O que você achou do time? Quais são os benefícios? Quais são as desvantagens? Deixa no comentário. Vamos trocar ideia. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!